Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! O Brasil não ganhou a Copa do Mundo? Tudo bem! Ganhamos a medalha Fields, o maior prêmio da matemática, equivalente ao Nobel da matemática. Também é dada de 4 em 4 anos. O brasileiro Arthur Ávila ganhou a medalha. Quer saber quem é ele? Além disso, esse ano também ganhou uma mulher. A primeira vez que uma mulher ganha esse prêmio. Vamos ver quem é Arthur Ávila. Confira nessa reportagem do Jornal Globo. Este é o canal Matemática Rio. Inscreva-se. Qual a chance de um brasileiro ganhar a medalha Fields, a maior condecoração da matemática? Leve em conta o enunciado. O PISA tem classificação de 1 até 6. O 4 é o nível de proficiência em matemática que é desejável para profissões que fazem uso da matemática, como engenharia. E o Brasil tem um resultado catastrófico. A ordem de 3,8% dos nossos jovens com 15 anos alcançam o nível 4 de proficiência no PISA. Na China é 72%. Em que pesem os números, o pesquisador extraordinário do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Arthur Ávila, ganhou o chamado Prêmio Nobel da Matemática. Mas quem é este pesquisador que, aos 35 anos, lavou a alma dos brasileiros com os números? O papel mais importante de um prêmio internacional como esse, mais reconhecido talvez do grande público, tem um efeito inicial de lembrar as pessoas que a matemática está sendo, como se fala nesse prêmio, sabe-se que a matemática é algo que está vivo. Se faz matemática, matemática é algo mais do que pegar as formas que já existem há séculos e continuar usando elas sem nenhuma criatividade ou nada. O Arthur Ávila é um carioca, completou o segundo grau no Colégio Santo Agostinho, o mestrado aqui no IMPA e logo em seguida o doutorado com 21 anos. É o primeiro latino-americano e o primeiro prêmio ao nível de uma medalha do Prêmio Nobel. A divulgação do prêmio aconteceu durante o Congresso Internacional de Matemáticos na Coreia do Sul. A cada quatro anos acontece um Congresso Internacional de Matemáticos. Nessas ocasiões são concedidas quatro medalhas como máximo a matemáticos que se destacaram por sua obra e que não tenham mais de 40 anos de idade. E o que fez Arthur para contrariar as estatísticas? A área de sistemas dinâmicos, popularmente conhecida como a teoria do caos, busca descrever e prever como evoluem todos os sistemas que mudam com o tempo. Essencialmente tudo. O trabalho dele revolucionou a teoria dos sistemas dinâmicos. Então ele introduziu novos métodos, pegando ideias de uma área e aplicando em outra área. Eu creio que seja uma oportunidade legal de atrair talentos para fazerem realmente matemáticos. É uma profissão perfeitamente aceitável, assim como é ser engenheiro, como é ser médico, ser advogado. Então as pessoas podem, que tenham talento, tenham vocação, não precisam abandoná-la. Se souberem que existem, espero que agora saiam que existe essa carreira. Com a medalha, Arthur é quem está dando as cartas agora. Os colegas sabem disso. Ele participa de um grupo de pôquer, joga um pôquer com valores monetários pequenos. Ninguém gosta de perder para o Arthur, porque se você perder a emenda, que seja uma quantia pequena, ele te persegue a vida toda até você pagar a dívida. Ele não perdoa qualquer que seja a dívida. Em contrapartida, se você perdoar a dívida dele, ele aceita na hora e fica muito feliz em não ser cobrado. E aí, gostou do vídeo? Então deixa aquele seu gostei para estimular que mais gente conheça a matemática. A matemática é algo vivo, como disse o Arthur Ávila. Se inscreva no Matemática Rio também. Eu sempre lanço vídeos muito bacanas no canal. Grande abraço, até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.